O seu desejo é uma ordem Bota, 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 tudo se paramos Bota, 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 bota Dá tapinha na minha bundinha, bate, 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 bate Tá gravado! Seu grava aí! Cris forte no fuck, hein! Anata aí! Acerta tudo, chupa tudo, bota tudo se paramos Bota, 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 natuurlijk Bota, 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 tudo cibarama Tem coisa diferente de bota Bota, 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 bota Dá tapinha na minha bundinha Bate, 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 bate Cris forte não vai, quem? Arata aí Arata aí